Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. O prefeito de Tapes, Silvio Rafael, participa nesta quarta-feira, 31 de janeiro, de uma grande mobilização que reivindica melhorias no setor arrozeiro na cidade de Restinga Seca. Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, cerca de mil trabalhadores e produtores estão reunidos no município em um grande protesto de articulação para melhorar as condições de preço e mais melhorias do setor arrozeiro. Sou Verônica, vereadora do município de Tapes, estou representando meus colegas vereadores nessa luta que não termina, nessa luta dos arrozeiros. A classe está bem descontente com todas as entidades. Então estamos aqui hoje nessa luta, ver se conseguimos fazer alguma coisa. A moeda nossa, a nossa moeda é o arroz. Então estamos na luta e eu acho que hoje vamos ver se tem que sair daqui hoje. Entrevista o prefeito de Tapes, Silvio Rafael, destacou a importância da mobilização. Os prefeitos de Fibrião, Paulinho Salerno, os prefeitos de Mostardos, então eu quero dizer que esse é um movimento legítimo dos agricultores, nós estamos vendendo a 25% a baixo custo, não se sustenta mais, isso vai cair no nosso valor, vai diminuir a nossa renda. Estamos aqui lutando pelos produtores como devemos ser plantado. Porque é assim que fossem todas as 136 cidades onde são plantados arroz. Queríamos que nós tivéssemos aqui os 136 prefeitos apoiando os produtores. Porque é assim que a gente tem renda na cidade. E acreditamos no homem do campo que bota a comida toda de nós na mesa. E aí